Eu tenho meu caralhinho, que não tá com orgulho de ver E eu canto por ter tristeza, caralho por padecer Eu sou um homem de amor, eu sou um homem de você Moreminha, minha luna vem querer, é triste a saudade do monte de você Moreminha, minha luna vem querer, é triste a saudade do monte de você Moreminha, minha luna vem querer, é triste a saudade do monte de você Moreminha, minha luna vem querer, é triste a saudade do monte de você Moreminha, minha luna vem querer, é triste a saudade do monte de você Moreminha, minha luna vem querer, é triste a saudade do monte de você E aí, Saporê! Eu acho que o bailão não tem hora da casa hoje, parceiro Vai, Saporê! Quem cantar, só mais cantar, chorando você é pior O amor que vai voltar, na vontade sempre é melhor E aí, Saporê! Chora, vim ao mar, só porra, chora, Cristo, meu mar Se vier, eu tenho medo de chorar Fique na meu coração É o Pai da Nossa, meu que se desce assim Pegou na cintura dela, ela tá naquele Fique na minha mão É o Pai da Nossa, meu que se desce assim Pegou na cintura dela, ela tá naquele Fique na minha mão É o Pai da Nossa, meu que se desce assim Pegou na cintura dela, ela tá naquele Fique na minha mão É o Pai da Nossa, meu que se desce assim Pegou na cintura dela, ela tá naquele Fique na minha mão 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 Fique na minha mão